Nossa joia rara aqui, que vai para o canal. Boa noite. Vamos continuar aqui na bagagem? Sim. Tirar com gentileza. Fala aí pessoal, embarcando para mais uma trip diretamente do aeroporto de Manaus, já que a gente já fez o check-in, a gente já entrou na sala de embarque e vamos fazer a nossa primeira viagem juntos e a primeira viagem da Julia. Qual é a expectativa, amor? Tô muito ansiosa e nervosa. Tu vai cortar essa parte? Vou não. É isso aí pessoal. Então fiquem aí, fiquem ligados. Partiu Miami agora. Um abraço. Tá frio hoje, hein? Tá frio hoje. Vamos lá para Miami. No Mundo. 0423. Local. Está um pouco mais antes. É uma diferença de tempo em tempo. Gente, agora o vento da enroute parece muito bom. Quando chegar lá você vai ver alguns ventos de risco. Um pouco de 75 de... Bona. Aqui nós estamos. Estamos em Miami agora. Vamos passar pela imigração, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente já vai estar alugando o carro pra aproveitar um pouquinho de Miami. Vamos nessa? Finalmente liberados e aptos para entrar em Miami. Como é que foi sua imigração, amor? Foi ótima. Um mês sua, a gente era brasileiro. Te enganou e não me enganou. Fala aí pessoal, primeira parada, Miami Beach. Olha onde nós estamos. Bem cedinho, acabou de amanhecer. Acho que a gente vai ver o nascer do sol ainda. E a gente tá procurando alguma comida pra tomar café. Não sei se vai dar pra ouvir o áudio, né? Tá muito vento aqui. Mas olha que coisa linda galera. Pena que eu não estou com o meu iPhone pra fazer esse time-lapse aqui ó. O sol vai sair bem aqui. E ajuda a ver a gente tão procurando o pen lá pra tá muito bonito. Mas sempre se dá um jeito. A gente já deu uma volta aqui em Miami Beach. Agora a gente vai procurar um Dunkin' Donuts. Pra tomar um café da manhã. Olha o tamanho desse cachorro aqui no Dunkin' Donuts. Meu Deus. Tem dois aqui. O legal daqui é que pode entrar no cachorro até no Dunkin' Donuts. Que é um local de comida mesmo. Como vocês viram aí tinha um cachorro quase maior que eu praticamente. Muito grande. E entrou aqui tranquila. E esse pequenininho aqui vocês viram agora também. Já pensou o Buddy comigo em todos os lugares na Manaus. Ia ser top, né? Depois de tomar um café da manhã. A gente veio aqui no Walgreens. Que ainda são oito e meia. E as coisas aqui nos Estados Unidos. Eu acho que pelo menos em Miami. Só começam dez horas da manhã. A gente veio passar tempo aqui e ver o que que tem pra gente comprar. Né, Muzinho? Deixamos o carro aqui no estacionamento público. Que é três dólares a cada hora. De boa o preço. Porque da última vez que eu vim com o Rafael. A gente pagou vinte dólares. Eu acho que era... Se eu não me engano era a cada duas horas. Só que você descia já direto no Lincoln Road. Aqui eu não sei como é que vai ser. Mas pelo que eu vi é bem pertinho no mapa. Vamos ver se a gente compra esse iPhone aí. Só pra dar um update pessoal. A gente desceu lá da garagem. E a gente já caiu na Lincoln Road. Topíssimo. Pra quem não conhece a Lincoln Road. É meio que uma rua. Com várias lojas ao redor. E bares também. É um lugar muito aconchegante pro pessoal. Tanto de tarde como a noite. Achamos a Apple. Agora é diferente. Olha aqui galera. Em 2013 quando eu vim. Não era aqui a Apple. Cheguei umas nove e cinquenta. Abre dez. Olha o tamanho da fila já. É muita gente esperando. Olha isso. Pelo menos aqui o negócio é bem organizado. Os vendedores já estão esperando em fila. Pra atender a cada um. E a gente fica também na fila de comprar. Pra assim que ficar... Algum atendente ficar livre. Que assim que o vendedor fica livre pra atender a gente. Né? Porque você fala inglês. Você fala inglês? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Ok. Se você quer falar português, tá bom. Você pode falar português. Em português é fácil galera. O meu é um. É sempre assim no início do horário. É? Com fila. Ah, já sempre temos essa fila. Legal. Diga oi no Brasil. Oi no Brasil. Oi no Brasil. Oi no Brasil. Os caras falam muito bem em português. Eu não falo muito em português. Eu falo português. Mas venham com ele que vocês vão ser atendidos da melhor forma. Muito obrigado. Show de bola. Olha que coisa linda gente. Ele vai trazer o troco. E antes logo que o pessoal pergunte. O meu é o iPhone 7 normal. De 128GB. Custou 801 dólares. Valor total aqui em Miami. A taxa aqui é 7%. Beleza? Então não me perguntem mais isso. Por favor. E o da Julia. Eu vou já falar o preço pra vocês. Que é o iPhone 7 Plus de 32GB. 822. Com 83 centavos. Depois de comprar esse iPhone top. Tá muito lindo o meu pessoal. A gente vai comer aqui no Shake and Check. Vamos ver se realmente esse sanduba e essa batata frita é gostoso. E aí amor. Vamos lá nesse final do Shake and Check. Eu gostei muito do sanduíche. Muito mais do que a batata, sabia? Olha aí ó. Muito gostoso. Recomendo aí galera. Chegamos agora aqui na Best Buy. E vamos ver se eu consigo comprar as coisas pra fazer um update aí pro nosso canal. A saga da Best Buy é querido. Uma hora depois nos encontramos. Meia hora depois a gente encontrou. Mas... Encontramos. Vamos fazer rápido que a gente tá atrasado. Vamos mostrar essa joia rara aqui ó. Que vai pro canal. Você precisa de insensores? Sim. Ok. Isso aqui. Olha que entrada bonita do Doffin Mall. Vire à esquerda. Última parada aqui em Miami. No Doffin Mall. A Julia vai tentar comprar algumas coisinhas pra ela. Algumas roupas. Vamos acompanhar aqui. Fala aí pessoal. Já estou aqui em Manaus. Esqueci de terminar a edição desse vídeo. O próximo vídeo vai ser partindo pra Toronto. Então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Lembre-se de dar aquele joinha por favor. Eu acho que o vídeo ficou muito show. Foi um dos vídeos mais épicos. Em questão de update pro canal. Então... É isso. Se inscrevam no canal. Por favor. E... Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Falou. Um grande abraço. 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 Obrigado.